Fala, Tec! Hoje nós vamos bater um papo sobre transferência de arquivos do computador para o servidor. Parece ser um assunto muito simples, nada importante, mas é sim algo que você precisa saber na hora de hospedar o seu site ou qualquer outro tipo de projeto web. Mas antes, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, porque é desta forma que você me ajuda. E se deixar um comentário, vai ajudar ainda mais, porque daí o YouTube vai distribuir este vídeo para mais pessoas que precisam deste tipo de conteúdo. Existem muitas formas de você fazer a transferência, ou o deploy, ou a publicação do seu site. Você pode usar o Git, que eu já mostrei neste outro vídeo aqui, ou então pode utilizar o FTP ou o gerenciador de arquivos que você encontra dentro do painel da sua hospedagem, do painel de controle. No caso do FTP, é um protocolo muito conhecido, ele foi criado lá em 1970 dentro do MIT, então é um protocolo de transferência de arquivos muito poderoso e nos anos 1990, era 100% da internet utilizava ele. 100% eu não vou dizer, vai, 99% utilizava FTP. No caso do FTP, você tem ainda o FTP-S e o SFTP, que são dois protocolos que possuem uma camada extra de segurança. Um trabalha com SSL e outro com SSH. Lógico que o servidor tem que estar pronto para trabalhar com SFTP e também com FTPS. Então isso é importante que você saiba. E no caso do gerenciador de arquivos que está dentro do painel de controle da hospedagem, você só precisa ter um navegador e lógico, uma conta ativa lá dentro da hospedagem. Porque daí você faz toda a transferência do seu computador para o servidor via navegador. E é o gerenciador de arquivos que você encontra na Hostinger, que eu quero te mostrar agora, porque ele tem tanto recurso legal que eu quis produzir este vídeo para apresentar para todos vocês. Agora eu vou entrar no painel de controle da Hostinger, onde vocês vão ver o gerenciador de arquivos em ação. Este é o painel. Caso você esteja procurando uma hospedagem profissional e com preço justo, clica no primeiro link aí na descrição, que você vai ver que a Hostinger tem planos sensacionais. Quando eu acesso aqui, eu posso ir em hospedagem para escolher o site que eu quero, porque eu tenho vários hospedados aqui neste plano, neste servidor ou nesta hospedagem compartilhada. Então eu vou pegar o Cursos Tech Zoom. Quando eu entro nele, olha só, eu tenho um monte de ferramentas aqui que eu posso utilizar, inclusive eu já falei sobre elas em vários outros vídeos, eu vou deixar aí nos cards. E nós temos aqui o gerenciador de arquivos beta, que é um novo gerenciador, que é uma nova aplicação que roda direto do navegador e tem alguns recursos bem interessantes. Do lado esquerdo, você tem acesso aos arquivos, você tem também como criar uma nova pasta aqui dentro, daqui a pouquinho a gente vê isso. Você tem como criar um novo arquivo, pode ser um ponto HTML ou um ponto qualquer coisa. Aqui você vê o espaço que você tem disponível dentro da sua hospedagem. E uma outra coisa bacana são as configurações. Você pode ocultar ou não os .files, que são aqueles arquivos ponto ou alguma coisa, igual o .htaccess. Se você não quer ver o .htaccess ali nos seus arquivos, você consegue ocultar. Você também define que apenas um clique já acessa a pasta ali que você está querendo, ou abre o arquivo para edição. E aqui embaixo é o idioma. Ele já vem com o idioma português do Brasil, mas se você quiser trocar, é só selecionar outro. E o legal é o seguinte, você cai aqui no public.html, você cai na raiz e na hora que você acessa esta pasta, é onde está hospedado o seu site. É aqui que você tem que subir os arquivos, é aqui que você precisa subir as imagens e tudo que faz parte da estrutura do seu projeto, da sua aplicação, ou da sua loja, ou do seu website. E quando você clica em cima de um arquivo ou de uma pasta com o botão direito, você encontra mais um montão de outras opções. Você tem informações, então você consegue ter as propriedades ali, as informações daquele arquivo ou pasta. Você tem como renomear este arquivo ou também pasta, então serve para tudo. Você tem como copiar ou mover este arquivo para outra parte, para outra pasta, para outro local dentro do servidor. Você também tem a opção de arquivar este arquivo ou pasta, então você gera um zip dele. Isso eu não tenho muita utilidade, seria um backup, daí você baixa e salva isso onde quer, mas tem backup automático na hosting também. Daí mais para frente eu quero mostrar isso. Você tem como baixar, aí você faz o download deste arquivo para o seu computador, então você salva ali o index ou vários arquivos, ou um arquivo só, aí depende. E você tem como excluir este arquivo, daí você deleta ele, leva para a lixeira ou simplesmente acaba com ele para sempre. Você tem também aqui na parte superior direita como fazer a renomeação, então todas aquelas funcionalidades que você tem no botão direito, você tem aqui também. Está vendo? Você consegue copiar, mover, tem permissões, essa é uma parte que está aqui em cima só, então você consegue mudar as permissões de leitura, escrita e execução daquele arquivo, daquela pasta dentro do servidor. Você tem como excluir, você tem aqui como mudar a visualização dos arquivos e da pasta, aí fica um critério seu, é pessoal. Aqui você consegue fazer o download e aqui você faz o upload de um arquivo ou pasta para o servidor. E fazer o upload é simples, então você escolhe, quero subir um arquivo, então eu vou pegar um arquivo aqui de imagem e vou subir ele para o meu servidor. E já subiu, é rápido assim, está aqui o arquivo. E com isso você faz o download ou upload de arquivos para o servidor, que é aquela questão de transferir arquivos de um local para outro, nesse caso de um computador, para o servidor. Você tem uma ferramenta aqui para calcular algumas informações para aparecer aqui, então você consegue fazer em tempo real que o servidor ali calcule quantos arquivos, quantos passos você está utilizando e tudo mais. Então você tem esta ferramenta, você tem a parte de informações, que é as propriedades ali do arquivo ou da pasta. E você tem também como selecionar múltiplos arquivos, múltiplas pastas para você criar um zip ou para você excluir ou para você fazer qualquer outra coisa que você queira. E você tem a opção, como eu falei, de criar um novo arquivo. Esse novo arquivo pode ser um nome que você queira, então teste.html. Então você cria este arquivo, ele já vai salvar ele aqui dentro, olha só que legal, e já abre o editor. E aqui você pode criar o seu HTML. Terminou de editar? Você tem o botão de salvar, depois você fecha e o arquivo está atualizado. Por isso que eu acho legal o gerenciador de arquivos da Hostinger, porque ele te dá todas as ferramentas necessárias para você fazer a gestão dos seus arquivos e pastas dentro do servidor. Show de bola, hein, Tecker? Hostinger, como você viu, é possível transferir seus arquivos para o servidor de uma forma muito tranquila. E na Hostinger, além destas incríveis ferramentas, você tem um serviço de muita qualidade, inclusive o pessoal do suporte, porque eles são sensacionais. Então, se você está procurando uma hospedagem que não vai te deixar na mão, clica no link aí embaixo, escolhe um plano de hospedagem e migra ou começa direto na Hostinger. Eu uso e recomendo demais. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! E a gente se vê no próximo TechCast.